Olá, Muloano, bom dia! Na nossa primeira aula de hoje, vamos começar a estudar a respeito do volume dos cilindros. Estávamos estudando o volume de prismas, agora vamos iniciar o estudo do volume do cilindro. Então, vocês têm ali na apostila, na página 59, a planificação de um cilindro. Como será que o cilindro fica quando nós abrimos o sólido, quando nós planificamos? O cilindro é formado por um retângulo, que é responsável por fazer a parte do corpo lateral dele, e as bases dele são círculos. Então, se eu fosse para calcular o volume desse nosso cilindro aqui, gente, nós continuamos utilizando a mesma fórmula que nós utilizávamos antes, a área da base vezes a altura. Mas o que vai mudar agora? A nossa base vai ser sempre um círculo. Então, a área do círculo é calculada fazendo πr². Então, o volume de um cilindro vai ser sempre πr² vezes h, que é a altura. E para iniciarmos aqui, nós temos uma atividade do material de apoio. Eu quero que vocês destaquem do material de apoio os dois retângulos verde e rosa que vocês têm lá. Os dois retângulos têm a mesma medida, eles medem 14 por 20. Mas, na hora de montar os cilindros, nós vamos... Esse cilindro verde, nós vamos colar aqui a medida menor, de 14 centímetros. Então, a altura do nosso cilindro será de 14 centímetros. E já o nosso cilindro rosa, nós vamos colar aqui a medida de 20 centímetros. Então, o nosso cilindro terá uma altura de 20, tá? Mas os retângulos que originaram esses dois cilindros aqui, são retângulos do mesmo tamanho, de mesma área. Será que retângulos de mesma área formam cilindros de mesmo volume? Vamos observar? Então, vamos lá na nossa página 61 da apostila, fazer os cálculos, completar e analisar essa situação. Então, vocês têm lá. Façam o que se pede em cada item na página 61. Mece o diâmetro da circunferência, que representa a base de cada cilindro construído por você e registre as medidas. Tá? Então, nós vamos pegar aqui, pessoal. Então, vamos lá. Nós vamos medir o diâmetro do cilindro verde. Lembrando que o diâmetro, gente, é a distância entre dois lados do nosso cilindro, passando pelo centro. Tá? Então, medindo aqui, nós obtemos uma medida de aproximadamente 6,4 centímetros. Tá? Mais ou menos 6,4 centímetros. A gente vai pegar o cilindro aqui, ó. E medir a distância de um lado até o outro. Tá? Então, vamos anotar lá na nossa apostila. O cilindro verde tem um diâmetro de 6,4 centímetros. Já o nosso cilindro rosa é menorzinho, né? Mais fechadinho. Vamos medir aqui também o diâmetro dele. E nós obtemos aqui, aproximadamente, 4,4. Tá? Então, vocês completam isso lá na nossa letra A. Na letra B, pessoal, eles querem que a gente determine, de acordo com os diâmetros que nós medimos aqui, eles querem que a gente determine a medida dos raios. Lembrando que o raio é metade do diâmetro. Então, para o nosso cilindro verde, a metade de 6,4 é 3,2. E a metade de 4,4 é 2,2. Tudo bem? Agora, continuando lá na letra C, utilizando π igual a 3,14, nós temos que calcular a área das bases de cada um dos nossos cilindros. Então, o nosso cilindro verde, a área da base, que é o retângulo, é πR ao quadrado. Sabendo que o π vale 13,14, nós vamos ficar aqui com 13,14 vezes 3,2 ao quadrado. 13,2 ao quadrado é igual a 10,24. Então, eu vou ficar aqui com 13,14 vezes 10,24. E nós tivemos aqui, multiplicando esses valores, numa área final de 32,1536 centímetros quadrados. Agora, vamos para a área da base do nosso cilindro rosa. Então, é um círculo, a área é πR ao quadrado, o nosso π vale 13,14 e o nosso raio vale 2,2. Então, aqui, elevando o 2,2 ao quadrado, 2,2 vezes 2,2, nós obtemos 4,84. E aí, multiplicando pelo nosso π, que vale 13,14, nós obtemos 15,1976. centímetros quadrados, porque a área é representada sempre em unidades quadradas, tá? Agora, dando continuidade lá na letra D, lembre-se das medidas dos retângulos usados para... Lembre-se das medidas dos retângulos utilizadas para construir os cilindros. Utilize-as para auxiliá-lo na indicação da altura de cada um dos cilindros. Então, aqui, ó, gente, o nosso cilindro verde, os nossos retângulos mediam 14 por 20. Então, o cilindro verde é mais baixinho, então a altura dele é 14 centímetros. Já o nosso cilindro rosa é o mais alto, porque a altura dele é o lado maior, tá? Então, a altura dele é de 20 centímetros. E agora, vamos determinar os volumes da letra E. Lembrando que o volume é a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura, vamos calcular o volume dos dois, tá? Então, o volume do nosso cilindro verde vai ser aqui, ó, área da base vezes a altura. Então, vai ser 32,1536 vezes 14. E nós vamos obter aqui um volume de 450,1504 centímetros cúbicos agora, né? Porque o volume é expresso em evidades cúbicas. E o nosso cilindro rosa tem um volume que também é calculado pela área da base vezes a altura. A nossa área da base, nós vimos aqui, que era 15,1976 e a nossa altura é de 20 centímetros. Então, multiplicando aqui essas duas medidas, nós obtemos o volume de 303,952 centímetros cúbicos, tá? E agora, nós podemos responder a pergunta inicial lá da nossa postila. Será que retângulos iguais, quando eles formam cilindros de alturas diferentes, esses cilindros possuem o mesmo volume? Não, né? Os volumes não são os mesmos, tudo bem? Então, aqui, gente, nós finalizamos essa primeira parte da nossa primeira aula, tá? Quero que vocês mandem foto lá da página 61 da postila, para validar essa nossa aula de hoje. E daí, daqui a pouquinho, nós temos mais uma aula que nós vamos nos encontrar para resolver os exercícios lá das páginas 64, 65, 66, 67, tudo bem? Então, até daqui a pouquinho na nossa próxima aula.